Hoje, quinta-feira, dia 1º de dezembro, vai acontecer a inauguração da Cidade Natal. O Albert Silva está na Cidade Natal e tem minhas informações pra gente, Albert. Como que está aí na Cidade Natal hoje, então, tem a inauguração? Oi, Ana, bom dia. Olha a responsabilidade onde eu estou aqui, praticamente, né, no trenó do Papai Noel e da Mamãe Noel, né? Olha que legal aqui, ó. Estou aqui bem na casinha do Papai Noel, aqui em Trosagos, na Cidade Natal. Muito bonito aqui, né? Cidade linda. A gente não vai mostrar tudo, porque o que vai acontecer, né? A gente vai dar aquele spoiler, né? Mas, olha, está muito bonito, viu, Ana? Muito bonito mesmo. São várias casinhas aqui do Papai Noel. Vou até pedir aqui pro nosso cinegrafista, o Ed Scardos, aqui, trazer as imagens dessa cidade aqui. Que está muito bonito aqui em Trosagos. E a inauguração é hoje, viu, Ana? É hoje a inauguração, tá? A contagem regressiva pra essa inauguração, que vai acontecer hoje, às 19 horas. As crianças, os adultos vão conferir como que ficou aqui esse local, que foi construído com muito carinho, na Avenida Rosário Congro, ao lado do galpão aí, disposição da Maria Fumaça, aqui da esplanada da NOB. Um espaço que possui casas aí com ornamentação, tem bonecos com tamanho real, né? Com Papai Noel, Mamãe Noel, a Casa do Grinch, Casa da Branca de Neve, dos Sete Anões, Ursos e outros itens que remetem aí ao Natal, viu? Foi tudo construído pela Prefeitura de Três Lagoas. Então, hoje se vive uma expectativa muito grande, Ana, né? Pra gente conhecer como é que ficou essa cidade de Natal, porque a partir de agora, todos os anos, Três Lagoas, vai ter essa cidade de Natal, porque é muito legal, é muito gostoso. A gente que entra nessa magia do Natal. E tem uma programação bem legal, daqui a pouquinho vai ter até uma apresentação aqui, por volta das 19 horas. Então, vamos fazer o seguinte, você que tá assistindo, você que tá assistindo a programação do RCN Notícias, papai, mamãe, vamos trazer as crianças pra conhecer essa cidade que ficou muito linda. A gente não vai mostrar tudo, né? Pra não estragar a surpresa. Mas, ó, já dá pra gente ver que a cidade vai ficar muito bonita. Tem aquela botona grande, tem essa árvore de Natal que tá linda demais. Aqui é onde eu entrei, que é a casa aqui do Papai Noel, é a casa do Papai Noel, da Mamãe Noel. Portanto, uma cidade muito bonita, muito bonito mesmo. Hoje você tem um compromisso, a partir das 19 horas, né? Você vir aqui na cidade de Natal pra conferir, né? Essa belíssima cidade de Natal que tá muito legal. O pessoal tá trabalhando, o pessoal aqui tá correndo contra o tempo pra deixar tudo bonito, né? Ô, Ana, você gosta do Natal? Vai vir pra cá hoje? O convite tá feito, viu? É, eu gosto sim, viu, Albert? Inclusive, eu tive aí já visitando também a cidade de Natal. Realmente tá ficando muito bacana. E a gente vê o quanto, principalmente, as crianças, né? Gostam, não só as crianças, mas até mesmo os adultos, né? As pessoas param, querem tirar foto, entrar na casa do Papai Noel. E isso é bacana, essa magia do Natal. O dezembro tem isso, né, Albert? Essa magia especial, esse momento tão especial, que tem uma comemoração muito mais especial ainda do que só a decoração. Mas traz tudo isso, essa magia é importante. E pro comércio isso é muito bom também, porque acaba aquecendo a economia local, as pessoas passam a ir ao comércio, porque quer tirar uma foto, quer ver a decoração natalina, e acaba indo ao comércio comprar algo. Então, isso contribui bastante pra economia local. E a gente já tem visto que o comércio tá ficando bastante movimentado, né, Albert? À noite, inclusive. É verdade, Ana. A região central aqui de Traslagoas, com o passar dos anos, né, fica cada vez mais bonita. A gente tem aqui a Maria Fumaça, futuramente a gente vai ter ali a feira com aquele estacionamento muito bonito, o terminal rodoviário. Mas aqui, a região central aqui de Traslagoas, muito bonito, viu? Muito bonito mesmo. Hoje, vou trazer aqui os meus filhos aqui pra conferir essa cidade aqui. A Rosário Congro. Pra quem não vem a Traslagoas aí há uns 5, 6 anos, quando chega a Traslagoas, toma um susto, toma um choque de realidade, né, porque a cidade vem se modificando. A cidade, né, vem ficando cada vez mais bonita. Então, tá feito o convite. A partir hoje, das 19 horas, vem pra cá, vem pro centro da cidade, aproveita aí o nosso comércio, né, aproveita a Praça Central, a Praça Ramestepte, já vem aqui pra Rosário Congro, pra cidade, depois dá um pulinho ali na feira, tem a nossa Maria Fumaça. Então, a cidade empreenda e desenvolvimento, com muitos lugares pra você curtir, né, que é a nossa belíssima Traslagoas. Eu volto com você, Ana Cristina.